Isso aqui é a bilheteria 2, isso aqui na Eurico Rabelo Só tem um iniciozinho de chuva, tá? Não é chuva não, é uma poeira ainda Mas estou aperçando o passo aqui pra poder dar tempo de olhar e não ser surpreendido E tem um outro colega aí passando, fazendo transmissão Obrigado 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 Abertura 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 O torcedor, o torcedor, não solte brumas e não acerta sincomitadores! Você pode prejudicar o seu clube com perdas de mundo de campo. Você pode prejudicar o seu clube com perdas de mundo de campo. Você pode prejudicar o seu clube com perdas de mundo de campo. Você pode prejudicar o seu clube com perdas de mundo. Você pode prejudicar o seu clube com perdas de mundo de campo. Você pode prejudicar o seu clube com perdas de mundo de campo.